Bom dia, já cheguei do trabalho. Hoje eu vou começar pela roupa. Essa casa aqui é bem light pra mim limpar. Graças a Deus. Quero terminar mais cedo porque eu quero ir pra casa mais cedo hoje. Porque eu tenho tanto de roupa pra passar lá em casa que eu consegui lavar todas, gente, no final de semana. Aí, umas não passam, mas umas eu tenho que guardar e tudo. E meu esposo tá pegando no horário de duas horas, então, pras crianças não ficarem sozinhas, aí eu vou meter o sarrafo aqui pra terminar mais cedo pra mim ir pra casa, gente. É... Eu não sei se vocês assistiram lá uma live ou um vídeo. Foi um vídeo do Tadeu Martins, gente. Eu não entendo, gente, porque o Tadeu Martins tá vindo aí nas redes sociais metendo o sarrafo naqueles canais, gente, que é... Tipo assim, vamos dizer, é de grande porte, que já é um canal já bem conceituado aí no YouTube como o de Dona Rúbia, né? Ele primeiro pegou carona no canal de Dona Rúbia, ele pegou carona no canal da Fran, e agora ele pegou carona no canal da Verônica VNB. No canal da Fran, ele dá lá um de amigo da Fran. Cuidado, Fran, porque qualquer hora dessa aí, minha filha, pode vir o bote aí pro seu lado. Fica esperta, porque já veio aquela da Raquel, né? Então, é melhor você ficar esperta, conselho de amiga. Você sabe que eu gosto de você demais, não tem nada contra tu, querida amiga. Mas cuidado, pra você não cair em outro... Tipo... Pessoas que... Enganadoras. É... Porque a... A Raquel lá, por mais que a gente ficava ainda na dúvida que a Raquel tava grávida e tudo... Mas aí, ela foi no canal da Rosana, a Rosana começou a desconfiar e ela partiu pro seu canal. E acabou naquela história dela não estar grávida. E a mesma coisa, eu tô dando... Eu tô te falando, tipo... Eu não sou sábia, né? Não sou... Nenhuma nerd. Mas... Cuidado, fica esperta com esse Tadeu Martins, porque esse Tadeu Martins tem esse canal fechado aí. Mas ele não é tão cheio de sucesso aí, não. Eu já comecei a ficar, ó... Com meu olho arregalado e comecei a ficar esperta. Esse Tadeu Martins, ele tá querendo ibope, ele tá querendo escada pra subir, tipo degraus pra subir. E ele tá... Ele não vai no canal pequeno, não, filha. Para e pense. Minhas amigas aí... É... Todos vocês. Ele não vai no canal pequeno, não. Ele vai no canal que ele vê que é, tipo, um canal mais polêmico. Um canal mais... É... Que tá mais conceituado aí no mercado. Que tá mais desenvolvido aí no YouTube. Como o da Fran, como o da Dona Rúbia, como agora o da Verônica. Ele partiu pra cima da Verônica. Mas eu tenho certeza que a Verônica... É... Tem pessoas que gostam da Verônica. Tem outros que não gostam. Mas... Com certeza ela vai vir aí se defender. Entendeu? É o direito dela de se defender. Entendeu? Se ele se acha um nerd igual... É... Teve alguém lá que corrigiu ele. Problema. Não é problema. É problema. Nem eu que não sou facultada e nem doutorada, sei que não é P.O. É que é P.R.O. Problema. Entendeu? Aí alguém lá corrigiu ele. Ele chamou a Verônica, praticamente, pelas palavras lá que eu entendi, de amalfabeta. E, praticamente, de burra. E que ele é inteligente porque ele faz faculdade. Gente, nem todo mundo que faz faculdade, que é doutorado aí, é inteligente. Tem pessoas aí que é mais inteligente do que quem tem faculdade. Só vou dar um... citar uma coisinha. Meu pai não sabia ler nem escrever. Mal, mal o nome dele. Mas pensa numa pessoa que era boa em matemática. Quando você vinha com a conta lá, tentando calcular aquela conta, meu pai vinha e dava o valor da conta exato. Enfiminha. Entendeu? Então, isso não quer dizer se a pessoa faz faculdade, que a pessoa faz um curso superior do que um outro que não tem. Isso quer dizer que ele é mais inteligente. Tem gente aí que não tem faculdade nenhuma e é empreendedor de primeira qualidade. Entendeu? Coisa que eu tô vendo aí que Tadeu, mesmo facultado aí, que tem o canal dele aí, canal fechado aí de televisão, ele não tá assim 100% não. Ele tá querendo subir aí nas escadas aí. Desculpa aí quem é adoradoras aí do Tadeu. Mas cuidado que o Tadeu tá querendo subir em cima das costas de quem, ó. Das costinhas de quem já é aí facultado aí na internet aí. Que já tem milhões de visualizações aí num vídeo que faz. Então, ele tá querendo aí isso aí. Ele tá querendo aí Bop. Vocês cuidados aí, amigas. Vocês que já é facultadas aí no YouTube. Você fica esperta aí com o estudante lá de faculdade, dono de um canal de televisão. Porque, por enquanto, eu não vi nada lá. Ele podia mostrar lá, né? Ele entrevistando alguém, alguém famoso. Não. Não vi nada disso. Então, eu deveria mostrar os vídeos dele, filmando lá, entrevistando os amigos famosos dele. Que eu acho que ele não tem nenhum. Então, gente, é minha opinião, entendeu? Goste quem goste, mas eu tô aqui. Quem gosta, bem. Quem não gosta, amém. Mas eu tô dando minha opinião e abrindo os olhos aí. De quem acha que o Tadeu é bonzinho. Tadeu tá querendo, ó. Dê grauzinho pra subir. Entendeu? Não vou falar muito. Vou terminar aqui. Tô dando minha opinião, entendeu? Tadeu? Ontem eu fiz uma resenha lá de Dona Rúbia. Que eu já fiz um vídeo que daqui a pouco vai cair. 90% 95% gostaram. E 5% não gostaram. Então, o importante é que os 95% gostaram. E estão aí comigo. Você que não é inscrito aí. Quando o YouTube indicar o meu canal pra vocês, se inscrevam. E se por acaso você cair aí de ultraleve, de avião. De avião é meio perigoso, né? De asa delta. De asa delta. Cai aí. Mete o dedão lá. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu like. Deixe os seus comentários. E seja bem-vindo. Gente, eu já falei. Eu faço as minhas resenhas do bem. Eu não faço as minhas resenhas xingando ninguém, entendeu? Humilhando ninguém. Eu faço as minhas resenhas descontraídas. E ontem eu fiz as minhas resenhas lá mais descontraídas lá e tal. Porque eu tava animada graças a Deus. Que cada dia Deus me levanta. E eu fico mais animada pra vida, né? Porque não é porque você tem problema que você não pode ser feliz. Não pode ser animada. E algumas pessoas falaram que eu tava imitando não sei quem, não sei quem. Não, gente. Eu tava imitando eu mesma. Entendeu? Na hora de fazer algumas resenhas engraçadas, eu faço. E o pessoal gostou. E isso que é importante. Quem não gostou, não posso fazer nada, né, gente? Então, eu vou terminar aqui. Começar a passar minha roupa. Tô aqui sentada no meu camarote aqui. Mesmo passando roupa. Mas eu tô aqui. E tô esperando aí, Verônica. Eu sei que você vai dar a sua resposta. E você vai vir afiadíssima. Você vai responder a Lúcia que te deu lá. Aquela Lúcia Silva. Que tentou te desmoralizar lá no seu canal. Mas a gente sabe do seu caráter. Quem gosta ou não sabe do seu caráter. E dá o troco aí pro Tadeu Martins que tá se achando. Que eu tô esperando. Tô esperando, Verônica. Eu sei que você é das minhas e não leva desaforo pra casa. Você é uma baiana arretada. Eu sei que você tá aí. Analisando tudo. E você é inteligente. Sim, prova pra esse Tadeu Martins aí. Que você é inteligente. Que você não é burra, não. Só porque ele é facultado, ele acha que ele é inteligente. Tá se enganando. Ele podia sentar em cima do rabinho dele aí de macaco. E rachar fora enquanto é tempo. Bom dia, gente. Meu nome é Rose Franco do canal Cade Vida de Faxineira. Faço os meus vídeos. Pra quem gosta. Pra quem não gosta, não é obrigado a assistir. Mas se entrar aí, tá me dando visualizações. E eu adoro. Amo. Beijo.